Bom, hoje a gente andou bastante, né? A gente foi para Porto Velho, a gente foi para Castanheiras, daqui a pouco vamos agir Paraná, mas agora a gente quer falar sobre Nova Brasilândia do Oeste, como que está o comércio na cidade, como que eles estão se ajustando, se adequando aí durante essa pandemia do Covid-19. No Nova Brasilândia o comércio continua com as portas fechadas, apenas alguns estão abrindo, seguindo o decreto estadual. Farmácias, supermercados, borracharias, restaurantes, as margens da R.O. 010, Avenida JK, os demais continuam sofrendo com a medida. Então, em Nova Brasilândia, assim como em vários outros municípios do nosso estado e do nosso país, o comércio continua com as portas fechadas, as aulas suspensas na rede municipal, estadual e particular e as regras devem ser seguidas até a segunda ordem. Então, o período em que encerra a quarentena é no dia 5, mas se for preciso e necessário, assim como em Nova Brasilândia, aqui também, em Rolim de Moura, nós teremos aí a data adiada. Não vai abrir no dia 5, não. Vai depender de como está a situação municipal e aí o decreto vem novamente dizendo o que pode e o que não pode abrir as suas portas. O comércio que pode e o que não pode.